Vamos começar, gente, com essa operação da Polícia Federal deflagrada em 13 estados brasileiros, entre eles o Maranhão. Entenda agora, a Valéria Cristina vai trazer pra gente os detalhes. Valéria, aqui no Maranhão, explica pra gente exatamente como estão sendo as investigações. Bom dia, Mônica. Bom dia pra quem nos acompanha. Pois é, a operação, gente, é a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal que ocorre em 13 estados do Brasil e aqui no Maranhão ocorre no município de Imperatriz, segundo a maior cidade do estado do Maranhão. E aí, gente, essa operação se chama Não Seja um Laranja. Essa operação investiga, segundo as informações passadas pela Polícia Federal, fraudes em contas bancárias eletrônicas. E aí, gente, ela tem, além do objetivo de investigar esse caso, essas denúncias de fraudes, também coibir a ação de laranjas, que são pessoas que cedem as contas bancárias pra receber dinheiro proveniente de ações criminosas. E as investigações apontaram um montante de fraudes que totaliza, gente, 18,2 milhões de reais. Em Imperatriz foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. E nesses mandados foram cumpridos aí, apreendidos, 18 cartões de crédito no nome de outras pessoas, no nome de terceiros, e 21 cartões bancários no nome do alvo do mandado, que foi intimado pra prestar depoimento. Ele não teve a identidade revelada pela polícia. As investigações continuam. Ao todo, foram 43 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em todo o país. Gente, é uma operação nacional, de fato. E você que está nos acompanhando, com certeza, né, Valéria? Conhece alguém, já ouviu falar de alguém denunciando casos de fraudes com contas bancárias. O que é uma grande tristeza, mas as ocorrências vêm aumentando em todo o Brasil. Aqui no estado do Maranhão, a mesma coisa, tanto que a polícia deflagrou essa operação. E na cidade de Imperatriz, mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Olha, gente, tem endereço comercial, tem endereço residencial e muito material apreendido. Cartões, documentos, chips de celulares, computadores das pessoas que estão sendo investigadas, principalmente como laranjas. Aquela pessoa que vai lá e empresta a conta pra receber um dinheiro que ela não sabe a procedência, depois ela fica com a parte dela e aí o autor do crime também fica com a parte dele. Mas aí a gente lembra que ser laranja nesse caso também é uma ação criminosa. E por isso a investigação está sendo feita pela Polícia Federal e fica de alerta para o estado do Maranhão comum. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.